Música Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais um vídeo aqui para o canal Lucilara Raposo Sejam todos bem-vindos Bom, aqui eu mostro plantas, eu mostro orquídeas, eu mostro violetas, receitinhas e muitas coisinhas Artesanato, tudo aqui que eu tenho na minha casa, tudo que eu faço para minha casa Porque é um incentivo Quantas mais visualizações eu tiver, mais eu vou estar incentivada a fazer mais vídeos para vocês É claro que eu faço tudo com muito amor, com muito carinho Não faço vídeos para ganhar dinheiro Porque vocês sabem que para ganhar dinheiro o canal tem que ter milhões e milhões de seguidores Então eu já tenho o meu trabalho Eu não só trabalho com youtuber E por aí vai Então hoje nós vamos... O que eu vou mostrar hoje para vocês, gente? Hoje é uma planta bem legal Uma planta curiosa Gente, eu tinha medo dessa planta Gente, hoje eu vou mostrar para vocês uma planta carnívora Oi Ai, que medo! Uma planta carnívora, ela vai me morder, ela vai me comer A primeira impressão que fica é essa, né? Ai, se eu pôr o dedo ali, ela vai comer meu dedo e etc Bom, eu vou mostrar para vocês, ela está aqui, olha só, gente Agora eu vou falar um pouquinho dela para vocês e mostrar bem de pertinho Para vocês conhecerem um pouco dessa planta carnívora aqui Que é muito bonita, tá? Cuidar de uma plantinha carnívora, você tem que conhecer Você tem que saber um pouquinho sobre ela E é isso que eu vou falar agora com vocês É muito interessante essa planta Eu acho ela muito bacana, muito linda Ela vem da Malácia Ela vem da China Da Indonésia Da Austrália As folhas já é a estrutura Para os copinhos Né? Então o que que acontece? Esse copinho aqui, ó Que parece uma tampa, né? O que que tem esse copinho aqui? Esse copinho é pressão e armadilha para os insetos O que que acontece? Tem um líquido aqui, né? E esse líquido chama os insetos Aranhas, né? Pequenos bichinhos E o que que acontece? Eles escorregam para dentro desse tubo E quando o inseto cai aqui dentro, gente Ele não consegue sair mais Por causa desse líquido que tem Então esse líquido atrai muitos insetos, né? E uma vez que está lá dentro, acabou, gente Aí a planta vai degerir o inseto Isso mesmo, ela vai degerir o inseto aos pouquinhos Já vi comentários que as pessoas colocam aqui dentro Pedaço de carne Pedaço de frango Não é bom Por quê? Ela não vai conseguir degerir Então vai ficar apodrecendo E vai ficar com mau cheiro Então não é o certo O que que é a planta agir naturalmente? É você deixar os insetos virem até ela E o que que vai acontecer? Os insetos vão cair aqui dentro do copinho, né? Vão cair aqui dentro do copinho E ela vai degerindo devagar os insetos Então esse é o certo, tá? É uma planta, gente Que você quebrou a folha Colocou a mão É bom você lavar a mão Não é bom ficar perto de animais, né? E é bom você ter todo um cuidado Em relação a animais, né? Pra não comer a folha Pra não passar mal Essa família, gente, de carnívoras, né? Essa espécie, por exemplo, né? Ela é em forma de uma trepadeira, tá? Então ela vai crescendo E como ela tem esses pontinhos aqui, ó Ela vai garrando E vai se envolvendo E vira uma trepadeira Aqui não tem nada pra ela Pra ela se apegar Mas se eu colocar alguma coisa aqui Ela começa a agarrar E vai se envolvendo E vira uma trepadeira, tá? Eu posso pôr ela perto de uma árvore Se eu tiver Perto de alguma treliça Que ela vai agarrar na treliça Outra coisa, gente Dessa planta aqui É que ela gosta de ficar Em lugares úmidos, tá? Então vocês vão deixar ela Sempre num lugar Que não pegue sol Aqui ela está perto da janela Como vocês podem ver Aqui ela está perto da janela Mas eu tenho uma cortina Então ela vai pegar A claridade do sol Ela não vai pegar O sol direto nas folhas, tá? Outra coisa Regas Você tem que fazer a rega Todos os dias, tá? Dá aquela jogada assim De água Aquela chuveirada, né? Dá uma chuveirada de água nela Ok? A terra, gente Tem que ter uma terra fértil, né? De preferência Vocês colocarem um substrato Pra ela se desenvolver Sempre E ficar bonita, tá? Então sempre deixem ela úmida Sempre deixem Dá uma chuveirada nela Porque ela gosta de lugares úmidos Ela aqui, gente Está perto até da minha fonte Né? Porque aqui Esse cantinho aqui, ó Ele é mais úmido Né? Ele é mais fresco Então por isso Que ela sobrevive bem Né? E por isso que Ela fica assim Porque ela é de lugares úmidos Tá? Aí vocês vão falar Mas na Índia é muito calor É muito quente Isso mesmo Mas de onde elas vêm, gente São lugares mais úmidos Lugares com mais umidade Né? Que é o que ela gosta E é uma planta muito bonita Eu gostei muito dessa planta Achei ela bem interessante Quando eu comprei essa planta Gente, eu fiquei com medo De encostar nela Eu falei Ah, meu Deus Não vai encostar nessa planta não Ai, eu estou com medo A gente tem aquela cisma, né? Falou que é planta carnívora Então a gente já fica Com aquela cisma Então eu ficava com medo De pegar nela, gente Ai, eu ficava assim, sabe? Mas não tem nada a ver Você pode encostar nela Né? Você pode olhar Eu vou ver se eu consigo mostrar Né? Que lá dentro Lá dentro, gente Eu não sei se vai dar Pra vocês verem Olha, gente Não sei se dá pra vocês verem Lá dentro o líquido Ó Lá dentro tem o líquido É bem interessante, né? Então ela é assim, ó Muito bacana Muito bonita, né? É uma planta perfeita E aqui dentro Já tem mosquitinhos aqui dentro? Tem Ai, dentro Já tem Já tem um mosquitinho Tá vendo? E dentro tem o líquido Né? Ó Bom, gente Então tá aí A minha plantinha Carnívora, né? Essa planta Muito bonita aqui Ó Olha que a mãe dela Eu achei ela super fofa Super linda Tá aqui Veritinha Maravilhosa Então é só você ter cuidado Com essa plantinha Não esqueçam De fazer as regras Dar uma Chuveirada nela, né? Todos os dias, tá? Nem que você pegue Um borrifador E vem borrifando Uma água nela Ela vai gostar Muito, né? E a terra, gente Coloca um pouquinho De areia Substrato Terra vegetal, né? Que ela vai amar Tá bom? Então Essa foi a plantinha De hoje Que é uma planta carnívora Bom, gente Ó Mil beijos, tá? Beijos Bertilene Beijos Lúcia Beijos A todas As minhas inscritas A Melri Beijos Pra Jane Beijos Pra Pra Sila Beijos Pra todos vocês Que estão sempre aqui comigo Tá bom? Tchau, gente Até o próximo vídeo Que é Quarta-feira Tchau